É o seu encanto que me encanta tanto Você nem sabe quanto que eu te desejo Choro de amor e meus olhos vermelhos Que olho num espelho e é você quem vê A água do seu beijo me faz flutuar Até parece o mar essa maria louca Respiro com seu ar, me aqueço com seu corpo Correndo eu vou aos poucos o céu da sua boca Mesmo estando ausente eu me sinto perto Quero saber certo o que me aconteceu Sinto que você sente o que eu estou sentindo Troco meu sentimento pelo beijo seu Em meus pensamentos já estou te amando Fico só imaginando só eu e você Você me diz que sim que eu te digo aceito E faço do meu jeito tudo acontecer Faço com você um amante apenas Já tá em cinema essa nossa história Eu sou o ator e você a atriz Vamos ser felizes o momento é agora Quero ir embora e também te levar Se só quer ficar quer fique comigo Sou seu segurança Trago esperança Tenho as alianças pra casar contigo A próxima canção conta a história de dedicação e trabalho de um vaqueiro E sua paixão pela fina do barco Aô meus vaqueiros Tá até na boca das crianças Só enchendo e derramando É sem parar macho velho A número um das vaquejadas Olha o meu tchê 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 vaqueiro Eu sou muito feliz você vaqueiro E criei no sertão pegando gado Por um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar pouca gente acredita Que essa jovem tão beiga e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Pensei em Deus e pra luta me levanto Porra vista no pátio da fazenda Vejo gato malhado em todo canto Eu fosse da fazenda Um bom raqueiro Vou de ponta de pé para o terreiro Atendendo o recurso da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada me escoro na janela Dê um beijo na filha do patrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo Eu termino mais cedo o meu trabalho Dou comida ao cavalo e prendo o gado Guarda-se ela Guarda-se ela o gibão e o chucar Num horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos cochicham sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço um raqueiro pra ser mole Inventei de falar com o pai dela E pedi para me casar com ela E o velho zangado diz que não Me mudou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão Ah se arrependimento matar-se Como uma escolha errada pode mudar o destino de um grande amor? Alô vaquerama do meu Brasil Banda sem pareia Voltando pra descer o gado Por que você disse adeus? Por que você disse adeus? Por que você quer voltar? Você só me fez sofrer Você só me fez chorar O meu paqueiro avisa o Brasil que os meninos estão chegando Cutuca supuneiro! Por que você disse adeus? Por que você disse adeus? Por que você quer voltar? Por que você quer voltar? Você só me fez chorar Porque você disse adeus Porque você quer voltar Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Não adianta eu te quero mais Deixa a minha vida, vou viver em paz É muito triste, mas vou ter que te esquecer E seu amor pra mim já não importa mais Hoje voltou, agora está sozinha Não vai ser minha, não será jamais Cadê o cara que jurou te fazer feliz Te iludiu e te passou pra trás Porque você disse adeus Porque você quer voltar Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Porque você disse adeus Porque você quer voltar Você só me fez sofrer Você só me fez chorar Não adianta eu te quero mais Deixa a minha vida, vou viver em paz É muito triste, mas vou ter que te esquecer E seu amor pra mim já não importa mais Hoje voltou, agora está sozinha Não vai ser minha, não vai ser minha Não vai ser minha, não será jamais Cadê o cara que jurou te fazer feliz Te iludiu e te passou pra trás Porque você disse adeus Porque você só me fez sofrer Porque você só me fez chorar Porque você disse adeus Porque você só me fez sofrer Porque você só me fez sofrer Porque você só me fez sofrer Porque você só me fez chorar Porque você disse adeus Porque você quer voltar Porque você só me fez sofrer Porque você só me fez sofrer Este clipe valoriza a paisagem E a cultura do Nordeste Assista Achei no meu travesseiro O fio de cabelo dela Esqueci dentro dos lençóis Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone E nem sei o nome dela Ficou blindado em meu nariz O cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Ficou blindado em meu nariz Foi só uma noite de amor Não tive mais notícia dela Nem se ela é casada Ou saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Se eu soube se onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Por causa dela Foi só uma noite de amor Não tive mais notícia dela Nem se ela é casada Pois saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão Foi ela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Por causa dela O próximo clipe É uma homenagem a Cara Vea Um grande cantor e compositor Que fez história No segmento musical Da vaquejada brasileira No raquete Foi lá na chão Foi lá na chão preta Que tudo começou Onde ele cantou Sua primeira atuada Com a voz afinada Sem paus ou pau péia Corria e caravéia E caravéia sua história É contar E caravéia sua história Correndo na chão Correndo nas vaquejada O primeiro a chapéu O primeiro a chapéu de bão Na capital, Maceió, debruça ao lado do filho, pra ele não dormir só. Não sabia que a morte já estava ao seu redor. Foi em sua residência, uma pistola ele pegou, depois de um apartamento, pra rever aquele amor. Se despediu dos seus pais, nada deu pra nunca mais, depois disso se atirou. E nos jornais anunciavam, perdeu o galo de ouro, o Brasil entristeceu, muita gente caiu no choro. E a chão preta perdia, pedaço do seu tesouro. E a chão preta perdia, pedaço do seu tesouro. Esta é uma canção que retrata sofrimento, lutas e um grande romance. Conheci um fazendeiro que tinha muito dinheiro, mas não posso ir herdeiro pra sua riqueza deixar. Um dia se apaixonou por a filha de um vaqueiro, no auge do amor primeiro, fez a moça engravidar. A mulher falou pra ele no final de fevereiro, vai nascer o nosso herdeiro pra tudo continuar. Mas quando o filho nasceu, de fato sua mãe morreu, o seu pai se arrependeu e não quis o filho criar. Com ciúme da herança tomou ódio da criança, fez seus planos de vingança para cortar o seu destino. Contratou um pistoleiro e pagou muito dinheiro, com seu plano traiçoeiro mandou matar o menino. Mas ele nunca pensou que o homem que contratou, fosse um anjo protetor, o arcanjo São Miguel. Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança, dando total segurança para cumprir o seu papel. O menino foi levado porque era abençoado, assim ele foi criado pelo parente distante. Sem ter risco de morrer, sem o fazendeiro saber, só assim pôde crescer forte, belo e elegante. Depois de um certo tempo o fazendeiro adoeceu, o câncer lhe apareceu, uma grande leucemia. Precisando de parente, primeiro ou segundo grau, que tivesse o sangue igual, o fazendeiro morri. O hospital procurou um parente ali por perto, mas nenhum deles deu certo para ser o doador. Quando a enfermeira lhe disse, lá fora tem um rapaz, dizendo que esteve em Goiás e quer falar com o senhor. O rapaz lhe disse assim, sou filho de marindês, quando eu tinha quase um mês, você mandou me matar. Graças a Deus estou vivo, sou doado ou compatível, meu sangue é opositivo e por isso eu vim te salvar. Abraçado o filho seu, o Hélio se arrependeu, disse tudo que for meu, pra você eu vou deixar. Disse o rapaz sem vingança, não preciso de herança, só vim trazer esperança, basta Deus pra me ajudar. Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também, o mal se paga com bem, por isso eu vim te pagar. Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também, o mal se paga com bem, e por isso eu vim te salvar. Sabe de quem estou afim? Essa é mais um Apaixonando História. Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer. Quando bati meu olho em você, me apaixonei, meu coração pulou do peito. Quando te vi pela primeira vez, sorri, fiquei daquele jeito. De boca seca, mão gelada, perna vanta, não consegui me segurar. Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem, vou lhe dizer. Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você. Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer que eu tô afim de alguém, sabe quem? De você. Sonhar e imaginar você. Confidenciar os sentimentos para as estrelas do céu. Pra todos os corações apaixonados, sem pareia, falando de amor. Sempre quando chega a noite, estrelas vêm iluminar e me fazem sonhar, imaginar você aqui. Preciso de você só pra me guiar. Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar. Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão. Virar com a estrelação num só coração. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Quero te amar, mesmo que o sol aparecer. Eu não vou mudar mais de opinião. Não me deixe aqui no chão. Minha estrela não se esconda, pois sei que eu vou te encontrar. Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão. Virar com a estrelação. Virar com a estrelação num só coração. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Quero te amar, mesmo que o sol aparecer. Eu não vou mudar mais de opinião. Não me deixe aqui no chão. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Quero te amar, mesmo que o sol aparecer. Eu não vou mudar mais de opinião. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Estrela, por favor, escute o que eu vou falar. Dar carona a uma linda mulher na beira da estrada é uma grande surpresa. De uma carona eu atendi com tristeza, sentou bem pertinho de mim com muita delicadeza. No meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado de repente destruí. Ao meu loira tremendo, tremendo e suando frio, farei um carro depressa na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar água, que tão mista ela pediu, eu vi cantar os pneus e me dizendo adeus. No meu carro ela sumiu, somente um bilhetinho, a estrada eu encontrei, quando acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia, por você me apaixonei, só peço que me perdoe, no golpe que eu lhe dei. Foi para lhe enfrentar a esperança, o carro eu entregarei. Me procure por favor, quando me der seu amor, o carro eu entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção, o meu carro não tem placa, mas vou dar a descrição. É branca e tem uma loira, charmosa na direção, dou um carro de presente, a quem fizer a prisão. E por ela ter roubado o carro, já dei a destruição, mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo. A vida no sertão é cercada de muitas belezas. Eu nasci no recanto feliz, bem distante da população, foi ali que eu vivi muitos anos, Com papai e mamãe, meus irmãs, nossa casa é uma casa grande, na encosta de um espigão. O cercado pra parta-mezeros, ia ao lado o grande mangueirão. No quintal tinha um bando de lenha, e o pomar onde as aves cantavam, Um coberto pra guardar o pilão, e as traias que o papai usava. De manhã eu ia no palhão, com espiga de milho eu pegar. Demolhava e jogava no chão, no instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira, Quatro cangas, dezesseis canzins, encostado no pé da figueira. Quando o sábado eu ia na vila, fazia compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bons, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazenas cercadas, Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonhão, e acabou-se meu reino encantado. Hoje ali só existe três coisas, que o tempo ainda não deu fim. A tafera velha desabada, e a figueira cenando pra mim. E por último marco saudade, de um tempo bom que já se foi. Esqueci debaixo da figueira, nosso velho carro de boi. Abandonado numa mesa de bar, ele chora e liga pra ela, mas ela não atende. Tô na mesa de um bar, bebendo cachaça e ligando pra ela. Louca, apaixonada e chorando por ela. E não me atende, nem abre a janela. Tô na mesa de um bar, e daqui só saio quando ela atender. A rei, a cerveja que eu quero beber, pra viver sem ela, eu prefiro morrer. Eu sou do Nordeste, sou cavada a peste, não posso negar. Mas conheci alguém e caí na besteira de me apaixonar. Entreguei pra ela o cavalo, a cela, a chave da ponteira. Em trinta segundos eu te dei o mundo, a minha vida inteira. Mas talvez achando pouco, ela me abandonou, alegando que vaqueira é bicho sem amor. Juro que não resisti ao golpe tão certeiro, mas um dia ela vai aprender a respeitar o vaqueiro. Tô na mesa de um bar, bebendo cachaça e ligando pra ela. Tô apaixonada e chorando por ela. E não me atende, nem abre a janela. Tô na mesa de um bar, e daqui só saio quando ela atender. Arreia a cerveja que eu quero beber, pra viver sem ela, eu prefiro morrer. Tô na mesa de um bar, bebendo cachaça e ligando pra ela. Tô apaixonada e chorando por ela. E não me atende, nem abre a janela. Tô na mesa de um bar, e daqui só saio quando ela atender. Arreia a cerveja que eu quero beber, pra viver sem ela, eu prefiro morrer. O desejo de o vaqueiro, poemas e sentimentos de amor. Aô, coração chora! Sem pareja! Sou raqueiro nordestino, aprendi desde menino, essa é minha profissão. E andei de sua morte, me aleitou um vengado forte, a pedido do patrão. E nessa vida de bateiro, tem carreira e bolicheiro, no cerrado e no morão. No lugar onde eu chegava, o boi da faixa eu botava, então era campeão. Se tinha uma pega de gado, eu chegava encorado, e pegava o boi de mão. Eu sabia o que era certo, andava de peito aberto, nunca tive uma paixão. Um dia fui convidado, pra pegar um toro bravo, na fazenda de um doutor. E quando cheguei na fazenda, avistei uma morena, meu coração palpitou. E ela ficou me olhando, eu já fui logo notando, eu estava enfeitiçando. Daquele dia pra cá, eu não paro de lembrar, eu estou apaixonado. E só que essa linda flor, é a filha do doutor, sinto muito em dizer. Pelo fato de eu ser pobre, a sua família é nobre, nunca vai me pertencer. Eu estou vivendo uma agonia, estou chorando noite e dia, o que é que eu vou fazer? A tristeza sempre sobra, estou jogado pras cobras, comecei até a beber. O amigo me encontrou, em um bar ele falou, o que está fazendo aqui? Então respondi chorando, meu amigo eu estou gostando, de quem não serve pra mim. E minha vida não tem graça, já dormi até na praça, sonhando com essa morena. Ninguém domina o coração, dessa maldita paixão, que de mim não teve pena. Eu vou deixar essa fazenda, deixa a cela e a tenda, e o cavalo bom de gano. Vou viver em outro canto, onde eu não derrame pranto, e esqueça do passado. Eu vou viver em outro canto, onde eu não derrame pranto, e esqueça do passado. O desejo de o vaqueiro, poemas e sentimentos de amor. Vem passar o que estou passando, pra chorar o que eu chorei. Dei amor, mas o desprezo, foi tudo que conquistei. Que jurou o amor pra sempre, esse romance da gente, sinto que chegou ao fim. Foi rápido feito fumaça, agora sei que a cachaça, vai tomar conta de mim. Morrendo entre um golo e outro, tô vivendo desse jeito, não tenho mais alegria, essa dor dentro do peito. Me atormenta noite e dia, não tenho mais alegria, acho até que vou morrer. Meu coração condenado, batendo o despoço passado, com saudade de você. Minha vida é desse jeito, não escondo de ninguém, quem me vê sabe que sou do amor mais um refém. A tristeza me consome, se alguém chamar seu nome, eu começo a lamentar. Apes baixo pelas ruas, vejo uma foto sua, vou pra mesa de um bar. Se já tenho outro alguém, mas não esqueça de mim, vou curtir e amar demais, que eu estou me vendo assim. Se um dia quiser voltar, estou naquele lugar, onde você me deixou. Um povo mais abatido, tudo que eu tenho sofrido, foi por causa desse amor. Mesmo sem você querer, ao meu coração fiz gol. Seu jeito de andar, seu sorriso encantador, não se esforça pra ser bela. Me apaixonei por ela, me apaixonei por ela, e agora estou sem saída. De paixão estou doente, você internado, gente, na UTI da bebida. Mesmo sem você querer, ao meu coração fiz gol. Seu jeito de andar, seu sorriso encantador, não se esforça pra ser bela. Me apaixonei por ela, e agora estou sem saída. De paixão estou doente, você internado, gente, na UTI da bebida. De paixão estou doente, você internado, gente, na UTI da bebida. A vida no sertão é cercada de muitas belezas. Música 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 Ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Música Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza. De que muito pouco eu sei, e nada sei. Música Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Música É preciso amor pra poder pulsar, é preciso a paz pra poder sorrir, Música É preciso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Música Como um velho boiadeiro, levando a boiada, voltando os dias, ver a longa estrada, eu sou, estrada sou. Música Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Música É preciso amor pra poder pulsar, é preciso a paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Música Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Música Cada um de nós compõe a sua história, cada ser e se carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Música Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Música É preciso amor pra poder pulsar, é preciso a paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Música Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Música Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza, de que muito pouco eu sei, de nada sei. Música 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 Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Música 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 A próxima canção que você vai assistir, fala das lutas que o homem do campo enfrenta ao partir para a cidade grande em busca de uma vida maior. Música 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 Mas na cidade que a vida é muito ruim Não vejo cantar do galo nem a grota do cupim Essa saudade terrível termina me dando fim Vou voltar pra minha terra pra passear nas ladeiras Deu aço de correr e toma banho de cachoeira Um tá em plano, ralo bravo, enfrentar as catinguês As minhas terras são boas que a natureza é quem faz Estrada aberta e bem feita dos cascos dos animais A saudade me devora, eu já não suporto mais Na fazenda que eu nasci tinha a grande casa calhada E o cantinho reservado de guardar toda a troçada Só resta recordações, meu pai tá agendo a boiá Ainda ontem sonhei com o pé de serra pedregoso E o carinho de mamãe quem me fica mais gostoso Pra o meu cantinho de infância eu quero voltar de novo Ainda ontem sonhei com o pé de serra pedregoso E o carinho de mamãe quem me fica mais gostoso Pra o meu cantinho de infância eu quero voltar de novo Ainda ontem sonhei com o pé de serra pedregoso Papai, as pessoas me humilham O bando que faço me fazem sofrer Tudo só porque não tenho o Senhor aqui pra me proteger Livrejo apenas um sonho e por um minuto uma lágrima cai Eu já perdi tudo na vida, mas nada faz falta como meu papai Eu já perdi tudo na vida, mas nada faz falta como meu papai Papai, eu percebi agora que o Senhor foi tudo muito mais que eu Papai, eu perdi a metade da vida depois que o Senhor morreu Dinheiro não vale nada, quando menos espera a fortuna sai E no mundo não há tesouro que valha a metade de um amor de paz E no mundo não há tesouro que valha a metade de um amor de paz Papai, eu tenho uma mãezinha que faz os meus rostos e cuida de mim Mas o Senhor nem imagina que está me fazendo tanta falta assim Papai, eu estou com saudade, pede a Deus que volte pra morar aqui Papai, eu tenho uma mãezinha que faz os meus rostos e cuida de mim Papai, eu tenho uma mãezinha que faz os meus rostos e cuida de mim Mas o Senhor nem imagina que está me fazendo tanta falta assim Papai, eu tenho uma mãezinha que faz os meus rostos e cuida de mim Papai, eu tenho uma mãezinha que faz os meus rostos e cuida de mim Ou pede a morte que venha me buscar em breve pra morar aí Ou pede a morte que venha me buscar em breve pra morar aí Música De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doce achei E dorme sereno, sereno e sonho De onde é que salta essa voz tão risonha Na chuva que teima mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda tristonha Mas que o sol resgata, faz de deleito Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E assim diz corações Sim, os teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Assim, os teus olhos saem cachoeiras Mete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Ela é, ela é, ela é Ela é Ela é Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz vazia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão frites Vem da campinha onde o sol se vê De onde é que salta essa voz tão risome A chuva que teima, mas o céu rejeita Aonde os vaqueiros É a banda se pareia Na pegada das vaquejadas É o seu encanto que me encanta tanto Você nem sabe quanto que eu te desejo Choro de amor e meus olhos vermelhos Que olho num espelho e é você quem vê A água do seu beijo me faz flutuar Até parece o mar essa maria louco Respiro com seu ar, me aqueço com seu cor Correndo eu vou aos poucos O céu da sua voz Mesmo estando ausente eu me sinto perto Quero saber certo o que me aconteceu Sinto que você sente o que eu estou sentindo Troco o meu sentimento pelo beijo seu Em meus pensamentos já estou...